Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à chamada evolução. Nós vamos começar a entender o que a gente chama de evolução. Queria que vocês olhassem essa figura aí, que ela envolve a diversidade de olhos, de grande parte dos seres vivos. E é isso, basicamente, que a evolução tem que explicar. Por que nós temos uma diversidade de formas de vida, diversidade de seres vivos. Então, a evolução é essencial para o entendimento da biologia. Tão essencial que esse cara aí chamado Theodosius Domestres, biólogo muito famoso, evolucionista, ele fala que nada na biologia faz sentido a não ser pelo foco, pela luz da evolução. Hoje, toda a biologia, ela é explicada com base na teoria da evolução. Então, quando a gente começa a ver, assim, sempre falei para vocês, Ah, esse aqui descende desse, os cladogramas, sabe? A árvore filogenética, que a gente estudou bastante, por exemplo, no reino animal, no reino vegetal. Então, toda a biologia hoje, ela é explicada com base na teoria da evolução. Beleza? Então, como eu já disse para vocês lá no primeiro slide, né? A teoria da evolução, ela procura explicar a variabilidade dos seres vivos, né? Ou seja, porque temos seres vivos tão distintos, tão diferentes entre si. E uma coisa que você sempre tem que colocar em mente, a teoria da evolução, ela parte do mais simples para o mais complexo, né? Ou seja, ela afirma que as espécies se originaram de outras espécies pré-existentes, né? E essa origem sempre é do mais simples para o mais complexo. Isso, quando vocês, quando eu falo de uma espécie se originar de outra espécie pré-existente, a gente lembra lá da teoria da célula, lá no primeiro ano, né? E aí, na teoria da célula, a gente fala que uma célula só se origina a partir de outra célula, né? Então, não há geração espontânea, né? Surge do nada uma célula. Lembrando que a célula é a base do ser vivo, né? Então, a gente fala que uma vida só se origina a partir de outra vida. Se uma vida só se origina a partir de outra vida, a grande questão é que, então, teve que existir uma vida, a primeira vida. E a partir dessa primeira vida foram surgindo outras vidas. Então, essa figurinha aí mostra uma forma bem simples, obviamente, né? Só para vocês entenderem que, então, esse início de vida, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, daqui a algumas aulas, a origem da vida, né? Ela foi dando origem a outras vidas e a gente conhece essa diversidade, né? Que nós temos hoje, a variabilidade desses seres vivos. Então, após o Big Bang, a Terra é formada e a vida surge nos grandes oceanos. Nós vamos ver a formação de vida em outra aula, ok? Então, baseado na teoria da evolução, uma vida só se origina a partir de outra vida. E, segundo a teoria da evolução, o mais simples veio primeiro, ok? Sempre do mais simples para o mais complexo. A pergunta é... A teoria da evolução, como eu disse, é uma teoria, né? E a teoria, ela tem que ser baseada em evidências, né? Então, a aula de hoje é importantíssima. Se vocês forem pesquisar, gente, tem muita coisa de questões, de exercícios sobre essa parte, tá? E é muito importante. Então, assim, no que os cientistas se baseiam na evolução? Por que que hoje não há uma outra teoria tão consistente como a teoria da evolução? Proposta por Charles Darwin e depois modificada, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Sofreu algumas modificações. Então, anotem aí. A primeira evidência da evolução é a presença de órgãos homólogos. Homólogos com H, tá? Essa é a primeira evidência. Para a gente entender o que é órgãos homólogos, a gente tem que entender a diferença de homologia com analogia, tá? Então, fixa aí, não fixa em mim, fixa nessa figurinha linda que temos aqui da esquerda para a direita. Deixa eu pegar aqui a caneta. O braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia, né? O que eles têm em comum? Todos são mamíferos, né? Agora, vocês podem dar uma pausa aqui, porque não vai ter tempo para o vídeo não ficar muito extenso, mas se a gente tivesse em sala de aula, eu ia dar uma pausa para vocês analisarem o braço, a pata, a asa e a nadadeira de uma baleia. Se vocês pausaram o vídeo, vocês devem ter percebido que todos eles têm a mesma estrutura, têm os mesmos ossos, né? Eu só vou pegar o exemplo aqui, por exemplo, é do úmero. Olha só o úmero, que é esse braço nosso aqui, é esse osso desse, do braço mesmo, né? Não do antebraço. Nós temos o úmero no homem, o úmero no cavalo, o úmero na asa do morcego e o úmero na baleia. O rádio e a una, tá? Presente. Os carpos, né? Os ossos da mão, todos eles têm a mesma estrutura. Então, a gente fala que esses órgãos do braço, da pata, da nadadeira e da asa, eles têm a mesma origem embrionária, ou seja, as mesmas células do embrião é igual para todo mundo na formação dos membros, ok? Só que não necessariamente eles têm a mesma origem embrionária, as células lá do embriãozinho vão dar origem à mesma estrutura óssea deles, só que geralmente eles não têm a mesma função, né? Então, o braço do homem, a função é manusear, a da pata dianteira do cavalo é andar, da asa do morcego é voar e da nadadeira é nadar. Mas eles têm a mesma origem embrionária. Então, quando eles têm a mesma origem embrionária, mas geralmente exercem funções diferentes, geralmente pode exercer a mesma função, tá bom? Então, a gente fala que eles são órgãos homólogos, tá? Como que se explica que baleia, morcego, cavalo e homem têm a mesma estrutura de membro? A gente explica isso porque a gente acredita, então, que eles vieram de um ancestral comum. Esse, o início, o primeiro mamífero, então, ele surgiu e aí esse grupo de mamíferos primeiros que surgiram, eles se irradiaram para ambientes diferentes e aí, como eles se irradiaram para ambientes diferentes, os seus membros passaram a ter funções diferentes. E ele passando a ter funções diferentes, então, dá a entender que são estruturas totalmente diferentes. Imagina, comparar a asa de um morcego com a nadadeira de uma baleia. Mas se você faz um raio-x interno desses membros, a gente vê que eles são hiper-ultra-mega parecidos. O que isso sugere, então? Então, que esses seres vivos, apesar de parecerem tão diferentes, eles têm um ancestral comum. Então, olha só, qual que seria a razão desses órgãos homólogos? Os organismos possuem um ancestral comum e o ambiente onde ele está, se ele está na água, se ele está na terra, se ele está no ar, vai provocar modificações. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas a estrutura fundamental interna, ela permanece. Então, a presença de órgãos homólogos é uma evidência da evolução. Nunca se esqueçam que eles têm a mesma origem embrionária. E aí, os órgãos análogos, eu sempre falo assim, que nem tudo que parece é. Sempre lembro dessa frase. Quando você analisa a asa da ave e a asa de um inseto, elas são parecidas, obviamente, porque elas exercem a mesma função, que é voar. Mas se você for verificar a origem embrionária da asa de uma ave com a asa de inseto, eles não têm a mesma origem embrionária, porque a asa da ave vai ter ossos, são vertebrados. A asa do inseto é um invertebrado, vai ser feita basicamente de quitina. Então, percebam que eles não têm um ancestral comum recente, porque eles só aparecem porque eles têm a mesma função. Mas eles não têm a mesma origem embrionária. Então, quando o órgão tem a mesma função, aí sempre vai ter a mesma função. Mas a origem embrionária daquele órgão é totalmente diferente, a gente chama isso de órgãos análogos ou homoplasia. Por que então eles se parecem tanto? Eles se parecem muito porque eles vivem num ambiente parecido. Então, a gente fala que isso se converge. Como todos estão no mesmo lugar, por exemplo, no mar, no mar, a estrutura corpórea dos seres vivos que estão na água, no rio, no mar, vai ser a mesma. Porque eles estão no mesmo ambiente, então eles sofrem a mesma pressão naquele ambiente. Então, são provas de adaptação dos organismos diferentes ao mesmo ambiente. Então, quando organismos tão diferentes estão no mesmo ambiente, eles passam a ter uma estrutura corpórea semelhante. Mas isso não significa que essa estrutura tenha a mesma origem embrionária. Então, órgãos análogos não significa necessariamente um ancestral comum recente. E aí aqui, estruturas análogas não indicam relações de parentesco. Com isso, surgem duas importantes, e vocês têm que guardar para o resto da vida e mais seis meses, dois importantes termos. Irradiação adaptativa, que é chamado também de divergência adaptativa, e convergência adaptativa. Então, nós vamos para a irradiação adaptativa. A irradiação adaptativa, você tem que lembrar que é fruto, então, nós vamos ter sempre órgãos, vou pôr um H aqui, órgãos homólogos. Então, como eu já expliquei lá, na verdade, eu já expliquei radiação. Eu tenho um ancestral do mamífero, X, então esse grupo de ancestral, uma parte, ele foi adaptado ao voo, outra parte foi adaptada à água, e outra parte à terra, por exemplo. Então, nós temos um ancestral que se irradiou, ele foi para diferentes ambientes, mas a estrutura interna desses seres vivos permanece a mesma. Então, eles têm órgãos homólogos, mas vivem em ambientes diferentes. Então, olha só essa definição aqui embaixo que eu peguei, que é bem legal, né? É o processo em que uma espécie ou um grupo dá origem a novas espécies ou grupos. A irradiação adaptativa ocorre quando um grupo ancestral se dispersa por diferentes ambientes. Então, como eles estão em diferentes ambientes, eles sofrem pressões diferentes. Sofrendo pressões diferentes, eles vão desenvolver uma estrutura corpórea diferente, apesar de que internamente eles são muito parecidos. A convergência adaptativa, vocês sempre vão lembrar de órgãos análogos, tá? Vou pôr um A aqui de análogos, né? Homoplasia. Olha essa figura aqui. Todos eles têm a mesma estrutura corpórea. Por que eles têm a mesma estrutura corpórea? Porque eles vivem na água. Então, como eles vivem na água, no mesmo ambiente, eles sofrem a mesma pressão. Mas o golfinho é um mamífero, o wikichosauro é um réptil fóssil extinto, o merlinho é um peixe e o pinguim é uma ave. Não necessariamente, e obviamente, eles não têm um ancestral comum recente. Então, olha só. O morcego, que é um mamífero, que a gente já falou da asa, né? E a borboleta, a estrutura de asa é praticamente a mesma. Por quê? Porque qual que é a função da asa? Voar. Eles estão no mesmo ambiente. Mas a origem embrionária da asa da borboleta é totalmente diferente da origem da asa do morcego. Isso a gente chama de convergência adaptativa, porque converge, converge para o mesmo ambiente. Então, vamos lá na definição. Processo em que espécies diferentes sofrem pressões seletivas semelhantes, porque estão no mesmo ambiente, e desenvolvem estruturas corporais semelhantes. E aqui é um resuminho super da hora. Então, vamos lá. Órgãos homólogos. Órgãos homólogos, eles têm a mesma origem embrionária. Mesma origem embrionária, geralmente exercem funções diferentes. Pode exercer a mesma, mas geralmente funções diferentes. E órgãos homólogos, nós temos a divergência, a irradiação, fruto da irradiação adaptativa. Então, um ancestral vai para ambientes diferentes, mas os órgãos permanecem semelhantes. Os órgãos homólogos têm origem embrionária diferente. Eles não necessariamente indicam, e não vão indicar, parentesco evolutivo próximo. E órgãos homólogos sempre vão exercer a mesma função. E nós temos, então, a convergência adaptativa. O mesmo ambiente, diferentes seres vivos sofrendo a mesma pressão. Segunda evidência é a embriologia, o desenvolvimento do embriãozinho até formar o ser vivo. Então, olha aqui, nós temos o embriãozinho do peixe, do anfíbio, do réptimo, da ave e do homem. O que a gente verifica? A gente verifica que quanto maior a semelhança entre os adultos de espécies diferentes, mais prolongada é a fase embrionária comum. Então, quando nós temos adultos de espécies diferentes, mas eles são semelhantes, se a gente vê essas espécies diferentes, mais semelhantes, se a gente olha o embrião, a fase embrionária, a gente vai ver que a fase embrionária de desenvolvimento do embrião, ela é muito semelhante, apesar de serem espécies diferentes. Mas se nós temos organismos muito diferentes entre si, quando a gente olha o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento embrionário também é diferente. E isso indica, então, que apesar de espécies diferentes, se eu tenho um desenvolvimento embrionário semelhante, eles têm ancestrais próximos entre si. Então, animais de espécies diferentes podem ser semelhantes na fase embrionária. Quanto mais semelhança na fase embrionária, ele tende a compartilhar um ancestral comum recente. Então, primeiro nós vimos órgãos homólogos, segunda evidência da evolução é a embriologia, o estudo do desenvolvimento embrionário. A terceira, que eu acho super fascinante, são a presença dos órgãos vestigiais. O que é esse órgão vestigial? A gente percebe que tem órgãos que são super desenvolvidos em alguns seres vivos, e nos outros seres vivos, eles são resquiciais, são vestigiais. Eu queria primeiro mostrar para vocês a presença de um apêndice que causa apendicite na gente. Alguns de vocês já devem ter operado de apendicite. Esse apêndice é um órgão vestigial na gente. Deixa eu trocar de cor. Olha lá, ele é um apêndice do intestino, ele é vestigial, ele tem algumas bactérias na gente, mas ele não tem grande importância. Tanto é que quando inflama, você vai cortar ele e você vai viver isso. Bem, só que nos herbívoros, nos animais herbívoros, esse apêndice, ele é extremamente evoluído. Porque ele é muito importante na digestão da celulose que está nas plantas. Como a gente, a nossa dieta, ela foi diminuindo com base nos vegetais, tendeu a atrofiar esse órgão. Então, em nós, nos seres humanos, esse órgão, ele é atrofiado, ele é vestigial, enquanto nos nossos parentes mais próximos, ele pode ser desenvolvido. Uma segunda, que eu gostaria, órgão vestigial que está presente na gente, é um ossinho rodimentar que está na nossa cauda. E algumas pessoas até desenvolvem. Se você quiser pesquisar na internet, esqueci de pôr uma figura aí. Existem pessoas que até nascem e precisam cortar. Em alguns animais muito próximos, esse osso da origem é a estrutura de cauda. Então, como a nossa cauda, a gente foi sendo selecionado com menos cauda, e depois a gente vai ver isso, essas nomenclaturas. Então, a gente só tem um osso rudimentar. E esse osso rudimentar é um indicativo dos nossos ancestrais que tinham cauda. E existem outras, por exemplo, a prega semilunar, que é um vestígio da membrana aniquitante que está bem desenvolvida, por exemplo, nas aves. Essa membrana dos olhos das aves, ela está vestigial na gente. Então, esse é o terceiro evidência. Quarta evidência é a presença dos fósseis. Hoje, a ciência, a biologia, ela usa duas grandes evidências. A presença dos fósseis e a presença da bioquímica, da biologia molecular, que a gente vai ver na próxima evidência. Então, os fósseis, eles são importantíssimos para mostrar, então, a evolução, os nossos ancestrais. E aqui eu mostro para vocês o Arqueopteryx, ou Arqueopteryx, dependendo. E aí, ele é tido como um elo, um ancestral, entre os répteis e as aves. Porque ele tinha toda uma estrutura de réptil, porque ele tinha dente, tinha cauda longa, tinha garra nas asas, mas ele já tinha pena. Então, ele é um elo de ligação, um ancestral que deveria ter divergido dos répteis e das aves. E como eu falei para vocês, a bioquímica, ou seja, a biologia molecular, o estudo do DNA e do RNA, principalmente o RNA, ele é muito importante, porque nós temos sequências de RNA ribossômico extremamente conservadas entre os grupos de seres vivos. Então, a biologia molecular, a bioquímica, ela usa muito o RNA ribossômico. E lembra que quando a gente estudou o código genético, uma das, do que eu falei, das propriedades do código genético, é que ele é universal. Então, os seres vivos têm o mesmo código. O que eles acreditam? Que existem partes desse código, que são extremamente, como que eu tinha falado agora? Que não mudam, variáveis entre os seres vivos, e eu coloquei até aqui um exemplo do gene de formação dos olhos. Então, esse gene Pax6, ele está presente em todos os animais, e ele faz a formação dos nossos olhos. Então, é extremamente conservado esse nome que eu queria falar para vocês, extremamente conservado. Existe, eu acho que eu coloquei no final da aula, até uma questão da Unicamp recente, que ela coloca o código e pergunta quais são os seres vivos mais aparentados, né? É a sequência do código, o ATCG. E aí, assim, quanto mais diferentes as bases, comparando, mais afastados eles são. Quanto mais próxima, quanto mais parecida a sequência de DNA, significa que eles têm um parentesco mais próximo. E isso, hoje, a biologia estuda muito isso. Mais que antes, a gente estudava mais a morfologia, a forma. E a gente viu que a forma nos engana, né? Por causa da convergência adaptativa, tá? Então, provas bioquímicas apoiam o evolucionismo, o fato de todos os organismos serem constituídos, então, pelos mesmos compostos, lembra do Chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxão, Chomps. Mas o fato do nosso código genético ser universal, até coloquei aqui, ó, a universalidade do código genético. Eu achei esse resuminho super legal na internet, né? Que mostra, então, quais são as evidências da evolução. Um resuminho. Ela só... as evidências moleculares, bioquímicas, os órgãos homólogos, aí ela comparou com os análogos. Então, esse aqui dá uma pausa no vídeo e dá uma revisada. Aqui, então, eu coloco uma questão de segunda fase da UFO, né? E aqui a questão da Unicamp de 2017, que eu te falei pra vocês, do código genético. Lembre-se, então, quanto mais parecido o código genético, mais próximas as espécies são entre si evolutivamente. Quanto mais diferente o código genético, mais diferente elas são. Bom, pessoal, essa aula até que ficou grande, eu achei que ia ser mais curta. Eu espero que vocês tenham gostado e bora pra próxima aula. Tchau.